Canta comigo ó, hoje eu acordei com saudade de você, beijei aquela rosa que você me entregou, ó, aquele banco da pracinha só porque foi lá que começou o nosso amor. É lindo né rapaz, olha, nessa canção bonita cantada por Ronivon, é o próprio sentimento da vida, é a própria poesia, olha a praça, olha a praça, ó, porque o amor, olha muitos amores acontecem nas praças né, eu continuo batendo palma, eu vou bater palma viu, para o prefeito Edvaldo Holanda viu, que tá fazendo essas praças lindas aqui da Liberdade, aqui na Camboa, tem que acabar com essa sujeira aí cara, não tem, tá colocando equipamento de musculação, em várias praças, o governo do estado em parceria com a prefeitura pegou aquele ambiente da lagoa, tá fazendo uma praça para que os senhores, as senhoras, as crianças possam descer e passear, chega de zoada naquela lagoa, chega, já tem muita zoada, não pode continuar botando coisa ali, para os caras ficarem um mês, trinta dias ouvindo zoada lá, boi tem outro lugar para cantar, outro lugar o boi tem para cantar, me perdoem, mas é verdade, tá, vamos lá.